O que é que há no governo chamado Fogo Amigo? Todos nós sabemos que há, desde o início, um governo confuso, inseguro e nervoso. Mas isso cabe ao governo resolver. Nós somos da oposição e temos que cobrar resultados. E, sobretudo, nesta hora, o que nós cobramos é a apuração de denúncias, que são da maior gravidade, porque dizem respeito a desvios de bilhões de reais no governo. Isso que é fundamental para nós, da oposição. Agora o ministro anda desconfortável, vinha andando já desconfortável na pasta, né, senador? É, a impressão que passa é de desconforto do ministro. E é por isso que ele está exercitando o seu direito à liberdade de pensamento, ao dizer coisas que entende devam ser ditas. E talvez ele esteja oferecendo a sua contribuição para que o governo possa melhorar. O que o senhor avalia disso? O senhor acredita que possa ser por conta dessas declarações, dele ter afirmado que votou no ex-candidato José Serra? É, eu acho que certamente compromete o governo afastar o ministro porque ele disse o que pensa. Isso não fica bem para governo algum, não é? Acho que, apesar de ser ministro, o respeito à liberdade de expressão deve vir em primeiro lugar. Você não concorda, então? Não, eu não concordo. Acho que o ministro tem que ter a liberdade de expor o seu pensamento. Mais uma baixa no governo, né, senador? Mais um problema? É, o governo, eu repito, é um governo confuso, é um governo inseguro e nervoso desde os primeiros dias. Está faltando articulação política, está faltando a capacidade de liderança de quem preside o país. A verdade é que o que passa para a opinião pública é o nervosismo, é a insegurança. Portanto, o governo confuso como está, não produz o que poderia produzir.